Mudanças no preço da Xbox Live Gold, a segunda temporada de The Mandalorian. Mulher Maravilha 1984 e Tenet são mateados e o preço do Samsung Galaxy Note 20. O Daily Fix está no ar. A Xbox Live Gold e o Xbox Game Pass sofreram mudanças nos preços. A Xbox Live Gold de 12 meses, que antes custava R$ 149,99, passa a custar R$ 199,99. Já a mensalidade da Xbox Game Pass Ultimate passou de R$ 39,99 para R$ 44,99. A Microsoft confirmou o reajuste. O aumento do preço acontece a partir de 20 de outubro. Ah, e aproveitando o assunto, a Xbox terá apresentação durante a Tokyo Game Show 2020. O evento vai acontecer em edição digital esse ano, no dia 24 de setembro, às 9 da manhã, no horário de Brasília. A live de Xbox terá 50 minutos de duração, mas a Microsoft ainda não confirmou o que pretende exibir. A cobertura completa, é claro, você confere com a gente. A segunda temporada de The Mandalorian ganhou data de estreia, dia 30 de outubro, no Disney+. O anúncio foi feito pelo Twitter, com uma imagem com o mandaloriano protagonista e The Child, carinhosamente chamado de Baby Yoda. No Brasil, a Disney+, chega em 17 de novembro, para a gente ter a chance de acompanhar as temporadas completas da série. No IGN Brasil, tem mais detalhes sobre The Mandalorian e até um teste para saber qual Baby Yoda você é. Pois é. As estreias de Mulher Maravilha 1984 e Tenet foram adiadas no Brasil. O novo filme de Diana chega em 5 de novembro, trazendo uma continuação para os eventos do primeiro Mulher Maravilha com a Gal Gadot. Já Tenet, novo filme de Christopher Nolan, estreia em 15 de outubro. Embora o motivo dos adiamentos não tenha sido revelado pela Warner, a gente presume que seja por conta da pandemia do Covid-19 e a reabertura gradual dos cinemas no país. Está empolgada para os dois filmes? A Samsung anunciou hoje mais detalhes do lançamento no Brasil do Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. O período de pré-venda dos celulares vai ser de 3 a 17 de setembro na loja oficial da empresa. Mas eu sei que você quer saber o preço, né? Bom, o Galaxy Note 20 chega com um preço sugerido de R$ 6.499,00, para o modelo de 256 GB e 8 GB de RAM. Já o Note 20 Ultra, de 256 GB e 12 GB de RAM, chega por R$ 8.000,00. A S Pen da nova linha Note também promete oferecer mais conforto e facilidade de navegação. Todas as configurações estão no br.higiene.com, como informações de processamento, câmera, dimensão, peso e mais. Confere lá! E o Daily Fix de hoje termina aqui. Siga a gente nas redes sociais e continue ligado no Higiene Brasil para tudo sobre os seus games preferidos. Um beijo e até amanhã!